Bem-vindos ao Varal de Histórias! Ai, que saudade que eu estava de vocês! Ah, nem me diga, nem me diga! Olha só, hoje eu tenho uma história para contar. Tem um bicho aqui, escondidinho. Que bicho que é aquele que tem um pescoço comprido, que tem umas manchas, hein? Eu vou mostrar um pedacinho. Ele está aqui escondidinho, vai entrar em cena daqui a pouquinho com a história que já está para começar. Mas antes, eu preciso que você se inscreva no canal, que deixe um joinha para mim, que venha participar comigo do Varal de Histórias. E vamos lá, que a história já vai começar! Há muito, muito tempo, a girafa tinha um pescoço nem muito comprido, nem muito curto. Era um pescoço de tamanho normal. Certa vez, numa savana lá na África, onde as girafas habitam, houve uma seca muito forte. Os animais estavam passando fome. Comiam já as folhas secas e duras que estavam espalhadas pelo chão. E tinham muita dificuldade para encontrar água para beber. Um dia, a girafa encontrou seu amigo rinoceronte. E como estava muito calor, os dois começaram a caminhar, percorrer um longo caminho em busca de água para beber. E no caminho, os dois se lamentavam muito pela seca que estava acontecendo. E a girafa ia dizendo assim, Ah, tantos animais escavando o chão em busca de comida. Pobrezinhos, que seca terrível! Apenas as acácias, as árvores mais altas da savana, possuem em seus galhos, folhas tenras, verdinhas, fresquinhas e macias. Ah, como eu gostaria de poder alcançá-las, mas não consigo. O rinoceronte olhou para a girafa, concordando e abanando a cabeça. Mas havia naquela savana um elefante conhecido por sua sabedoria e memória fabulosas. O rinoceronte sugeriu que eles fossem consultá-lo. Que boa ideia, disse a girafa. Quem sabe ele tenha uma forma de alcançarmos os galhos mais altos de uma árvore. E os dois amigos foram ao encontro do sábio elefante. Foi uma caminhada longa, cansativa. E assim que eles chegaram, começaram a explicar ao sábio elefante por que estavam ali. Contaram a ele a respeito da seca e da fome dos animais e de como as acássias tinham nos altos galhos folhas verdinhas e fresquinhas, mas inalcançáveis. Depois de ouvi-los atentamente, o sábio elefante gangorrou sua tromba lentamente de um lado para o outro e disse que sim, havia uma maneira de ajudá-los. O sábio elefante guardava em sua memória de elefante o conhecimento de uma raiz muito poderosa, que poderia sim resolver esse problema. Mas apenas um animal manso, dócil, bondoso, poderia comer da tal raiz para alcançar as mais altas folhas nos galhos das acássias. Bem, a fama do rinoceronte não é lá essas coisas. Ele é mal-humorado, um pouco nervoso e às vezes até perigoso. Já a girafa é reconhecida como um dos animais mais mansos e ternos das savanas. Ela sim é apta para experimentar da raiz e conseguir alcançar as folhas mais altas das acássias. Mas como seria isso? E o elefante retirou alguns pedaços da raiz secreta e ofereceu à girafa. Quando a noite chegou, a girafa nem sentiu sono. Passou a mastigar pedaço por pedaço daquela raiz um a um. Imediatamente, a girafa passou a sentir uma sensação estranha em suas pernas. notou que o seu pescoço crescia, 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 crescia. Viu que o chão ia ficando cada vez mais longe enquanto ela comia mais um pedaço da raiz. De repente, o mundo ficou muito diferente. As nuvens estavam mais perto, bem pertinho e ela conseguia ver lá longe. Aí, ela moveu o seu pescoço longo, gracioso e sorriu. À sua frente estava uma acássia com folhas bem verdinhas. A girafa deu dois passos e comeu suas primeiras folhas. depois, ofereceu ao amigo rinoceronte uma porção generosa de folhas bem verdinhas. E aí, satisfeitos, foram agradecer ao sábio elefante pela ajuda. Dizem que foi a partir daí que as girafas ganharam seus longos e elegantes pescoços. E até hoje, elas são reconhecidas por sua elegância, mansidão e doçura por onde quer que elas vão. Só existe um bicho que consegue alcançar as folhas dos altos galhos pra se alimentar. Tem pescoço longo, pernas bem compridas. É muito elegante, não é um elefante. só existe um bicho que consegue alcançar as folhas dos altos galhos pra se alimentar. Tem pescoço longo, pernas bem compridas. É muito elegante, não é um rinoceronte. É a girafa. É a girafa. Gostou? Linda essa girafa, não é? E a história de hoje foi um conto africano, a lenda da girafa. Se inscreva no canal e venha participar do Varal de Histórias. Essa girafa aqui, eu ganhei de presente de uma querida amiga. É a Ana da Caixa Cantada. Ela oferece lindos recursos. Tem coisa maravilhosa. Eu vou até deixar o Instagram dela pra vocês conhecerem o que ela tem pra vender, tá bom? Quem quiser, entra lá, confere direitinho e pode também, olha, ter uma linda girafa pra contar uma história. E os beijos? Ah, os dez beijos de hoje. Pra quem será que vão? Vamos lá. Deixar a girafa aqui quietinha e vamos aos beijos de hoje. Pra Malu, de seis anos, de São João del Rei, Minas Gerais. Pra Kívia, de Matão, São Paulo. Pra Sofie, de cinco anos, Giovanna, de dois aninhos, elas são irmãs. Elas moram em Mojiguassu, São Paulo. Pra Helena, de quatro anos, ela é de Curitiba. Pra Luísa e pro Daniel. para o Bruno de Jequebá. Pra Helena, de cinco anos, ela é de Carapicuíba. Pro Vitor Gabriel, de Natal. Crianças, um beijo bem carinhoso pra vocês. E não se esqueçam, porque todo sábado, nós temos um encontro marcado aqui, no Varal de Histórias. Um beijo e até sábado que vem.